Fala Bernardo! Fala aí um pouquinho aí, mano. O que você tem pra falar pra agradecer a galera? Fala, Bito. Agradecer. Fala. Quero agradecer a Deus e a todos os professores da minha academia. Quero agradecer o Vido que tá patrocinando a obra. Vitor, que tá patrocinando a obra. A Vigegia e Cria pela força, pelo apoio. E a toda a minha família. É isso aí, família. Mais um sonho aqui se realizando, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui concretizando a obra da casa do Bernardo. Graças a Deus hoje aí, ó, tá a cabana, a laje. Esse aqui é o de seu, o pedeiro. Olha o Tiago aí, o vizinho da casa. Olha lá o seu filho aliando lá. Agradecer a todos aí, tá? Pelo carinho. Pelas pessoas que estão apoiando aí, ó. Entendeu? Olha lá a mãe do Bernardo lá, a Juliana. Professor Júlio Nogueira. Obrigado, Samad. Só agradecer a todos aí pelo carinho. E pelo apoio. Muito obrigado a todos aí, família. Uss! Tchau! Uss! ogloi Tiffany! Tchau! Tchau!